É que o período de recadastramento biométrico termina hoje, viu? Aqui na região, 39 cidades têm esse cadastramento obrigatório. E o Nacato está em Regente Feijó, que é uma dessas cidades. Tudo bem, Nacato? Bom dia pra você. De maneira geral, tem muita gente que não fez ainda o cadastramento? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, nas três regiões, como você disse, de todos os municípios obrigatórios, a gente tem aí praticamente 340 mil eleitores que precisam fazer esse cadastramento biométrico. Mas olha só, somente pouco mais de 260 mil eleitores fizeram o procedimento, que é obrigatório, isso representa cerca de 20% do total, ou seja, apenas dois em cada dez eleitores fizeram o cadastramento. Aqui na região de Presidente Prudente são 14 municípios obrigatórios e como você disse, eu estou aqui em Regente Feijó, num cartório eleitoral, que atende também as cidades de Itaciba e Caiabu. Pra dar conta do atendimento que está sendo grande hoje, a fila lá fora está bastante grande, o pessoal está distribuindo, inclusive, olha só, senhas, viu? Mas, pra explicar um pouquinho mais sobre esse atendimento que está sendo feito aqui hoje, nesse último dia, eu estou aqui com o Walter. Walter, chega pra cá um pouquinho. Vamos explicar pro pessoal que está em casa, quem não veio ainda, né? O que é preciso fazer aqui pra trazer, pra fazer o cadastramento? Bom dia. Bom dia. Preciso trazer documento original com foto, comprovante de residência atual e o título eleitoral. Agora, Walter, uma situação é a seguinte, a gente viu ali que tem bastante gente na fila, né? Como é que está sendo feito esse atendimento aqui? Está sendo distribuída as senhas? Vai dar conta de atender todo mundo hoje? Sim, teremos que atender todos hoje. Vamos entregar senha até às seis horas da tarde e todos que estiverem com senha serão atendidos. Tá certo. Agora, Walter, quem deixar de fazer o cadastramento, o que pode acontecer? Terá seu título cancelado. Aí vai ter as consequências que não poder obter passaporte, se inscrever em escola pública, obter empréstimo em instituição pública e outras consequências que exijam quitação eleitoral. Tá certo. Ou seja, é bom quem não veio correr pra cá, né? Exato. Compare isso aqui pra fazer o título. A espera é grande. Tá certo então, Walter. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, vocês viram só, né? O movimento é grande, o pessoal tá aqui fazendo atendimento, correndo aí pra dar conta do recado. Tem muita gente ainda pra ser atendida. A expectativa é que pelo menos 300 pessoas passem aqui pelo cartório eleitoral hoje. Como o Walter tava dizendo, quem já recebeu a senha, pegou a senha, até às seis da tarde vai conseguir o atendimento aqui. Depois disso, aí tem o título, né? Tem essas sanções aí impostas pra quem deixar de fazer. E somente depois das eleições é que as pessoas que não fizeram vão poder fazer, então, o cadastramento biométrico. Casa Grande.